E aí galera, Blaise, estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, receba todas as notícias, atualizado São Paulo, assim que chegar a 300 mil inscritos, vamos sortear mais uma camisa personalizada do nosso Tricolor, falta cerca de 100 seguidores aqui em nosso canal, para bater essa marca e sortear mais uma camisa do São Paulo. E como tudo já sabe galera, nessa quarta-feira o nosso Tricolor enfrenta a equipe do Mirassol às 19h no Morumbi pelas quartas de finais do Paulistão, lembrando que as partidas serão únicas nas quartas de finais e nas semifinais da competição. Com a boa tática de Diniz no final de semana que colocou a equipe reserva do São Paulo, a equipe titular do nosso Tricolor estará completa para esse duelo importante para o nosso Tricolor nessa quarta-feira e enfrentar o Mirassol com o que tem de melhor. E com isso o São Paulo deve ir com Thiago Volpe no gol, Bruno Alves e Arboleda na defesa, Juanfranha e Reinaldo nas laterais, Tietê e Daniel Alves como volante, lembrando que Daniel Alves fica com um pouco mais de liberdade para chegar ao ataque, com Ingo Gomes pelo meio, Pablo e Vito Bueno nas pontas e Alexandre Pato no ataque. Então é a melhor escalação do São Paulo com o que tem de melhor para enfrentar a equipe do Mirassol e quem sabe chegar nas semifinais da competição, que será no final de semana e o nosso Tricolor Canhá, galera, esse título também na próxima quarta-feira. Então é uma boa notícia para o nosso Tricolor que vai estar completo nos gramados com a boa tática do Fernando Diniz no final de semana que colocou os reservas, lembrando que o nosso Tricolor tinha alguns jogadores que estavam com os dois cartões amarelos e podia ficar de fora dessas quartas de finais, mas com o passar também para as quartas de finais, esses cartões foram zerados e com isso podemos contar com todo o time do nosso Tricolor. Bom, quero convidar todos vocês também a participar da nossa Liga, lembrando que vamos sortear nove camisas personalizadas do São Paulo para os ganhadores da Liga, vou deixar o link do WhatsApp também fixado aí nos comentários, assim você pode participar. Então meu forte abraço, fiquem com Deus e boa sorte para o nosso Tricolor que precisamos aí dessa vitória. Então um forte abraço a todos!